Fala minha rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite com o Jesus, vamo que vamo aí, mais um videozinho Hoje vou mostrar pra vocês aí o poder que a Mach 10 tem rapaziada Uma classe excelente, uma classe ótima, que dá pra bater de frente aí com o HS Se o cara errar um tiro de HS, você consegue matar ele com essa Mach 10 de boinha Então assista esse vídeo até o final, vai ter squad wipe, vai ter rushando ali nos caras ali de 12 E minha Mach 10 dando trabalho Então rapaziada, não sai desse vídeo, assiste até o final, quando eu for pegar o drop eu vou estar deixando aí a classe pra vocês Mano, pega essa classe, pode usar ela aí no modo BR que vocês vão gostar demais Então é isso, deixa aquele like, fortalece, tamo junto, é a nós e fui Tá muito suada minha mão, tá muito calor aqui Tá muito rápido demais, cara Tem uma carrinha em meu lugar Não, jogando de... Não, jogando de outra parada Ela tá de russo? É, jogando de... Pula aí então Não vai lá não, Alvo Ahn? A gente é o luxo da Thaís Tão aqui Não é da Thaís não, essa aqui é Thaís Tão? Não Só que eu jogava um cano longo roxo aqui Não, esse aí não é meu não Quebrou o L? Ah, deram mole Foi eu ou não? Deixa eu pegar o L aqui Acho que você conseguir Deixa eu ver Tem na plataforma aí Tem música aí, Jax Pode botar música não, viado Te mutei aqui rapidão por causa da música Ai, engraçado, não aguenta a voz dele Tira a música aí, Jax Tira a música aí, Jax Ele mutou Ele mutou Ele mutou, manda O drop podia cair aqui Ó, caiu aqui o drop pra mim, ó gente Vou aí Só pra você pedir Mano, tá muito calor, mano Deus me livre, mano Tem gente também Torra Mas, Bileia, tá muito quente, tá Meu Deus, mano Cara, tem cara aqui, meu Deus De novo, Adão Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Não, totalmente Total, é Veja, aqui Aí você se a gente Então tipo Vamos lá Estou sem arma Estou sem arma O robô é ele ai Você trouxe o ar com a minha Com o inimigo Estou sem arma Estou sem arma Tem loot aqui Peguei loot aqui do cara aqui Aero drop está vindo Esse aqui é o que? Aero Aero Tem loot Tenta aqui O que tem pra gente Fala Lagoa O que tem pra gente? Jantar hoje nada Eu vou jantar não É o que? Fala Lagoa Fala Lagoa Fala Lagoa Fala tu MM Passa a visão Rapaziada deixa o like que está no Youtube ai tropa Meu Deus Meu Deus Não Meu Deus Quem fez isso cara? Entra no carro Ih cara que ai? Ei meu Deus Fala 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 minha rapaziadinha Essa daqui é a classe ai da Mach 10 Vou estar deixando ai Mano pode confiar rapaziada Desabilitar aqui rapaziada Eu estou usando ele que as vezes quando você acerta tiro O cara se o cara estiver correndo Você acertar ele nas pernas Tá ligado? O cara vai ficar um pouco lento Então Esse desabilitar aqui Eu estou curtindo muito ele rapaziada Espero que também vocês vão curtir muito Mano pega a classe ai Tira print Pode testar e depois pode dar o feedback ai no vídeo Pode dar o feedback lá no Instagram Pode apostar que vocês vão matar geral que tiver ai de HS Se o cara errar um tiro filho Tchau tchau pra ele hein Então é isso tamo junto e fui de novo Mel minor Emissionando... Enquilo que guerras Enquilo ele nem doieté Enganeando os atos Enquilo ele não Enganeando o inimigo Enquilo ele eliminado Enquilo ele tem terra Enquilo Mag ändou-me Trap deploiado. Trap deploiado. Trap deploiado. Trap deploiado. Oh, eu não goto aqui. Enfim o barco, enfim o barco. Enfim o barco. Aero drop is coming. O que é isso, gente? Bora, Jax. Bora, Jax. Nossa, tá muito calor, tropa. Muito calor, seu Deus. Vambora. Olha lá, Jax. Olha lá, Jax. Vambora. 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 Capa deploiado. Vambora. 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 Trap deploiado. Enfim o bêbdao. Vambora. E aí E aí E aí E aí E aí 1 1 1 1 1 1 1 Não é que eu não vou fazer isso Não é que eu não vou fazer isso Devise hack, devise hack Devise hack Eu não vou fazer isso Eu não vou fazer nada Eu não vou fazer isso É bom O Batais Era gringo os caras Eu amo muito Batal O Batais Os caras eram gringos Eu até o bichão mesmo Aí ninguém fala que volta o Nam Pode parecer até fácil É bom né Deu bom aqui hein Lu Não é? Não, não é? Tá, é o que? Isso, pode ficar Eu vou levar de novo Vou levar a luz Tá, é essa? Não tem cara dessa neiga Trapo de desplorado Oh Jaxon, previso até a R&M. Pega-se Jaxon. O veículo inimigo está perto do campo. Não acredito que esse filho da p*** fez isso não. Trapo de desplorado Ué, morreu todo mundo? Caraca o granado em nós. Cadê ele? É isso? Vai te estirando lá na frente. Oh p***, desesperado. Aerox, desespero. Aerox, desespero. Nada, nada, tudo bem. Caminado, Tais. A zona de seguro está secavando. Trapo de desplorado. Acabou na minha bala, Tais. Acabou na minha bala, Tais. Não é muito ruim. Não é muito ruim. Acredito. Ah não, é você que está. Oi reservinha. Oi reservinha. Tais! deve ser essa Mc10 é muito gostosinha, tá maluco oxi é, o negócio caiu muito bom é só fome 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 RAP DEPLOYED Rapaz... Dejezado, hein, tropa Boa noite, Bodão, um abraço, irmão, que Jesus cuide de você sempre Valeu, Erli, tamo junto Salve, salve, papai amém E ele é Fim, Marcelo E, Abrão, salve Como é que vocês estão, rapaziada? Cê tá doce Isso aqui deu bom, hein, tropa É, Mengão campeão Dejezado, né, tropa Comprou o jogo, que nada, Kai Fala, Lu Dá pra ir pro canal essa, não dá? Ontem foi top, ô tropa A live dela? É sim